Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou um bom tempo sumido, um pouquinho sumido Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês Por estar ausente Eu estou vendo que tem muita gente Mandando mensagem, tudo Peço desculpas aqui, eu não consegui responder também Mas eu passei por uns problemas Nos últimos vídeos que eu gravei Nem me lembro mais quando foi Eu cheguei a comentar com vocês sobre questão de impressão Tudo isso Antes pessoal, eu vou pedir a vocês para Não sei se esse vídeo vai ficar longo, se não vai Mas eu pedi vocês assistirem até o final E ver porque isso pode estar acontecendo Ou pode acontecer com um de vocês que estão aí Então para vocês verem a situação Para vocês pensarem também Antes de também alguns Que sempre vai ter uma pessoa Antes de criticar Ter uma certa empatia em ver o problema do outro Antes de criticar ou de falar qualquer tipo de coisa Certo? Então assim Você já sabia que eu estava com pressão alta E isso começou Eu descobri isso em março na verdade Que eu fiquei de férias e tudo isso Descobri em março Só que de lá para cá Eu descobri também Que eu estava com uma crise de ansiedade muito séria Muito grave Que eu não estava sentindo Como aquela questão Quem nunca passou por alguma situação Quem não conhece aquela situação Às vezes passa pela situação Mas não sabe o que é Não sabe como é Os sintomas e tudo isso Então há muito tempo que eu venho com Em testes com crise de ansiedade Só que eu não sabia Eu já vinha com pressão alta Já vinha com crise de ansiedade Só que eu não sabia Muitas das vezes eu tinha algumas coisas Só que eu não sabia o que era de fato Eu vim descobrir realmente De março para cá Que eu fiquei de férias Viajei Vocês até comentaram que eu não fiz vídeo também Depois eu voltei a gravar Só que de lá para cá De março para cá Eu não consegui gravar com tanta frequência Porque algumas coisas Começaram a me atacar E me deixar pior Do que eu já vinha me encontrando Então assim Eu descobri que eu tinha pressão alta No dia 17 de junho No dia do meu aniversário Eu já tinha descoberto isso antes Em março que eu fiz Por muita insistência dos meus pais Eu fui fazer um check-up E aí quando eu cheguei lá no posto Foi medir a pressão Para passar pelo clínico Para pegar as requisições Minha pressão deu 16 por 8 No dia que eu fui fazer A consulta com o clínico geral Ele achou estranho Porque teve algum estresse Alguma coisa Eu não tive nada Estou de férias E aí ele me mandou acompanhar Durante uns 15 dias E todo dia 15 por 8 16 por 8 14 por 8 15 por 8 E assim Situação Que eu ia Eu saia de casa Ia de carro Para o posto Parava lá Media a pressão E estava alta Né? E aí Começou a ver essa sequência Para medir O médico passou Um remédio específico Para ver se conseguia Controlar Essa situação A princípio Como é o nome? Ele não quis me encaminhar Para Para canto nenhum Ele Como ele falou mesmo Rafael Eu vou Te indicar um remédio Vou passar um remédio Para você Para ver se estabiliza A sua pressão Né? Ele passou um remédio Tomar uma vez ao dia E eu comecei a tomar Né? No início Até que deu uma Melhoradinha Mas Passou o mês de março Entrou o mês de abril Eu voltei a trabalhar Né? E aí Começou Algumas crises de ansiedade Que eu não estava sabendo O que era Né? E eu como eu Comecei a me isolar Muito Eu não Não saia Eu não Comecei a me isolar Eu estava praticamente É De casa Para o trabalho Trabalho para casa De casa para a hora Trabalho para casa E às vezes Tenham dias Que eu ia A pulso Trabalhar Eu entrava no local Trabalho A pulso Né? Sem ânimo nenhum Sem perspectiva nenhuma E Cara Para mim Minha área de vendas Você trabalhar sem Sem ânimo Sem nada É horrível Você não produz Você não faz nada Você só fica ali Mas abriu Eu fui Comecei E tal Comecei a ir Comecei a ir E estava até Razoavelmente Meio que bem Estabilizado Em abril Em abril Logo quando botei de férias Estava indo Tranquilo Consegui produzir Alguma coisa E tal Eu fui lá Só que no final de abril Por alguns casos É Por algum Específico Que aconteceu comigo Né? Que veio até mim Dentro do trabalho Eu me desanimei Ainda mais E aí desencadeou Uma série de Crises piores Na verdade Eu tinha Algumas crises Só que Ainda estavam fracas Ainda estavam fracas E aí começou A pressão aumentar De novo Eu tomando remédio E a pressão Lá em cima Lá em cima Eu voltei Fui para o médico De novo E nada De jeito Vamos controlar Vamos controlar E aí A pressão lá em cima E passou O final de abril Passou maio E a pressão Do mesmo jeito Alta 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 E sem baixar Sem nada E tomando remédio Tomando remédio E as crises De ansiedade Piorando Como eu falei A vocês Tinha dias Que eu não consegui Você tem uma ideia É porque eu não sou de me abrir Eu não sou de falar muito As pessoas só veem a minha reação Tinha dias que eu não queria levantar da cama Eu não tinha por que levantar da cama Na minha cabeça Eu digo Eu não vou ficar aqui Eu não estou afim de levantar Não quero levantar Tinha dias horríveis De não querer fazer De só querer sumir Sabe Algumas vezes De Sei lá É meio difícil Explicar Eu queria sair correndo Às vezes Estava Cinco graus Dois graus Eu queria sair correndo E aí Vários e vários dias Ia trabalhar a pulso Os dias que eu estava Um pouco melhor Os dias que eu estava Mais ou menos Bem Foi os dias que eu conseguia gravar Porque Nem gravar eu queria Nem gravar Que é uma coisa que eu sempre falei a vocês Que eu gostava Eu fazia por prazer Não era Não eu falei a vocês Era É uma coisa que é remunerada Porém eu não fazia Por isso Eu fazia porque eu gostava de fazer Eu gosto de fazer Mas Eu estou Eu estou a Eu acho que a casa é dois meses Um mês e pouco Não sei Vai fazer dois meses Eu acho Que Sem gravar nada Está aqui E agora Está sendo difícil Porque tem muito tempo Que eu não gravo E eu não sou de me abrir Mas Por essa situação Que eu estou passando E eu vi alguns Alguns relatos De outras pessoas também Que passam Por crises de ansiedade Passam por muita coisa Relacionada Por pressão E tudo isso Porque isso tudo É decorrente do trabalho Então depois que eu vi Isso Eu comecei a entender Mais sobre isso Que eu fui ver isso Eu vi várias e várias E várias pessoas Passam pelo mesmo problema E como eu Então assim Eu posso Tentar pelo menos Ajudar mais pessoas Eu estou aqui Para me ajudar Eu tenho que me ajudar Eu tenho que seguir Eu tenho que erguer E também Como eu sou uma pessoa Pública É Tentar ajudar mais Pessoas que estão Passando Ou passaram Ou passam Ou Estão nessa situação Mas nem sabem Que estão Algumas coisas Sobre isso Então eu quero ajudar Também E me ajudar Principalmente Porque se eu não me ajudar Não vai Então assim Em meio de maio Por aí Enquanto a pressão continuava Muito alta Muito alta Assim Baixar a cenária Eu estava tomando remédio Tomando remédio E Uma questão Que apareceram Alguns casos Mesmo na idade Que eu também Desse jeito E justamente Também por causa Do trabalho Por causa da pressão A pressão em si Que é muito grande O trabalho E aí Um Pico maior Saiu Abril No mês de abril Entrou o mês de junho O mês do aniversário No dia 16 De junho Foi uma sexta-feira Aconteceu um fato Comigo Que Foi o que Piorou ainda mais Não piorou ainda mais Mas piorou muito mais A minha situação Daí que decorreu Muito mais Coisas Muito mais Angústia Muito mais Sensação Sei lá Sei lá Uma sensação estranha Um negócio estranho Dei 16 Foi um ponto Que aconteceu Que piorou Piorou Eu passei a noite Em claro Eu passei Muito ruim Remoendo O fato Que aconteceu Eu amanheci Querendo sair correndo Nesse dia Estava No mesmo aniversário Inclusive Na 17 de junho Eu queria Eu levantei da cama Madrugada Querendo sair correndo Estava frio Caramba Eu queria sair correndo Aí me levaram Para o hospital Para a urgência Do São Gabriel E aí Um angústia Um angústia Um aperto no peito Uma agonia Aqui no peito Um negócio Estranho Eu estava me tremendo E aí Fui para a urgência Quando a menina Fez a A checkagem Na triagem A pressão Bateu 18 por 8 18 por 8 A menina avisou O médico Porque Pô O cara com 27 anos Está com a pressão 18 por 8 Não existe Ela avisou O médico Que eu estava Com um aperto No peito Eu estava Com dor E tudo E na preocupação Deles Eles Não Vamos fazer Um eletrocardiograma De urgência Agora Eles me levaram Para a sala Lá Fiquei deitado Na maca Fizeram Muita coisa Rasparam até Os pelos E tudo Porque deu errado Uma vez Eles refizeram E bateu Que eu estava Com Início De hipertensão E aí Pronto Eu nunca Passei Por isso Eu nunca Como é que eu posso Estar Ministro de hipertensão Com 27 anos Então Tudo por causa Do trabalho Como é que eu posso Eu não achei Que fosse Acontecer isso Comigo Você vai acontecendo Com várias pessoas Mas você nunca Acha Que vai acontecer Com você Principalmente A crise De ansiedade E daí Em diante Foi que piorou Tudo Nesse dia Eu não Não fui trabalhar Eu chamei De um dia De meu aniversário Eu não fui trabalhar No outro dia Também não No outro dia Também não E aí Eu tentei E um dia Depois Eu tentei Eu não consegui Passar Duas horas Dentro da empresa E fui embora Eu não conseguia Ficar lá dentro Eu não conseguia Alguma coisa Não sei Mas eu não conseguia Pra entrar Dentro da empresa Foi difícil E pra permanecer lá Era uma angústia Tão grande Eu nunca senti Uma angústia Tão grande Como nesse dia Já vinha Com outros dias De não querer Estar ali dentro Porém que esse dia Foi o pior Foi o pior Depois do fato Que aconteceu Na sexta-feira Dia 16 E daí em diante Eu não fui trabalhar Estou com Estou em processo Pra não falar Muita coisa Não vou falar A empresa Não vou falar nada Peço também Que vocês Não perguntem Não indiquem nada Não falem nada O fato é que É o meu problema Agora Não tem nada a ver Está se resolvendo Lá e pronto Entenderam? Então assim Pelo que eu passei Pelo que eu estou passando Eu ainda tentei gravar Algumas vezes Pra vocês Porque era uma coisa Que eu gostava de fazer Era uma coisa Que me animava Em fazer Só que eu nunca Estava conseguindo fazer Não estava conseguindo fazer Pegar o telefone Gravar Não estava Não dava Eu acho que Depois disso Teve só Umas três vezes Que eu Dei uma Aliviada na cabeça E Consegui gravar E tem um detalhe Ah E no próprio dia 17 O médico Suspendeu O meu antigo remédio E passou Outro mais forte Pra tomar Duas vezes ao dia Então você Com 27 anos Está tomando Remédio pra pressão Manhã e à noite Está tomando Pra ansiedade Porque o outro médico Também Um pouquinho antes Do final de abril Não Foi Foi depois Foi depois Depois desse Desse ponto Eu fui pro médico De novo Fui pro clínico geral De novo Depois do dia 17 Eu fui pro clínico geral De novo E aí Ele me encaminhou Pro psiquiatra Era uma coisa Que eu achei Sinceramente Nada contra Mas eu acho Sinceramente Que eu nunca Fosse precisar Mas fui encaminhado Para o psiquiatra E me receitou Remédio pra ansiedade Mas não Está por ali Remédio Pra ansiedade E Uma coisa Que eu nunca imaginei Que fosse receitado Foi que até o médico Diz Isso aqui Você toma Em casos extremos Que você não Não esteja Realmente conseguindo Se controlar Que foi horrível o trigo Foi receitado também Então Tomou remédio pra pressão Uma vez Duas vezes ao dia Remédio pra ansiedade E se for muito grave Um pico de Estresse Muito grande Eu fui receitado Eu fui indicado Receitado Pelo médico Para tomar Rivotril Com 27 anos Então assim Eu realmente Parei Eu não conseguia Gravar Não conseguia fazer nada Sumi No Youtube Eu sumi No Instagram Vocês mesmo Viram Eu não lembro Qual foi o último Vídeo que eu postei Aqui A melhor coisa Que eu gosto Que eu gosto Mas Pra estar aqui Hoje Tá sendo difícil Porque Eu já Eu não gostava De me abrir Eu nunca Me abri Assim Vocês nunca Viram Muito Sobre a minha Pessoa Quem contava Comigo Vinha Como eu era E tal Mas Se só Viam Questão Sobre Programado Sobre isso Mas nunca Falei Realmente Dessas partes Até eu Precisar Chegar aqui Pra falar Tanto Pra Porque eu Devo uma Satisfação A vocês Peço desculpa Mais uma vez Por ter Sumido Esse tempo Todo Porque eu Não consegui Realmente Hoje O que O que Estava Acontecendo Eu Expliquei Não Quando eu Consegui Falar Eu Falo Mas Agora Todos Vão Saber Né Mas É E isso Depois É Uma coisa Que a gente Acha Que nunca Vai Acontecer Com A gente Mas Acontece Eu Tô Aqui Pra Pra Tentar Melhorar Pra Melhorar E Ajudar Também A quem Esteja Passando Comenta Aí Por favor Se vocês Passaram Por isso Quem Já Passou Quem Já Passou Por isso Porque Eu Fui Diagnosticado Também Com Burnout Síndrome De Burnout É Uma Pressão Exessiva Fui Diagnosticado Diagnosticado Com Crise E Insiedade Pressão Alta Quer Quer Dê Hipertensão Com 27 Anos Por Causa De Estresse Por Causa Depressão No Trabalho Porque Você Quer Fazer Mas Entendeu Pessoal Então Assim Eu Agradeço Muito a todos que estão perguntando, que estão tentando ver como eu estou, muito obrigado, mas que eu respondi também está aqui, aos que eu não consegui responder também, peço desculpas, peço desculpas pelo tempo decorrido aí, que sem uma explicação, sem nada, porque realmente foi algo que eu não consegui fazer mais nada, eu parei de ver, eu não conseguia mais gravar, eu não conseguia mais fazer muita coisa, tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama, eu não conseguia nem levantar da cama, eu não via necessidade, eu não via sentido, entendeu, tem dias que eu amanheço bem, tem dias que eu amanheço horrível, sem vontade de fazer nada, irritabilidade muito grande, a angústia muito grande, mas é isso, é um dia de cada vez, agora né, é um dia de cada vez, para tentar melhorar, para tentar seguir, eu espero ajudar mais gente que esteja passando por essa situação também, o que já passou e está se recuperando com medo também, né, e isso aí é isso, eu vou falar a vocês como é que vai decorrer agora, nesse período, já consegui gravar, já consegui gravar para vocês, já consegui falar com vocês, sobre o que está acontecendo, né, então eu vou mostrando a vocês, eu vou falando com vocês, né, porque não é fácil, tá pessoal, então muito obrigado mesmo, a todos vocês, e aguardem aí os próximos vídeos, eu creio que eu vou, estou tentando ao máximo voltar, estou tentando ao máximo centrar a minha cabeça, para conseguir voltar, também só vou fazer no dia que eu estiver bom, não adianta eu fazer nada, no dia que eu estiver ruim, mas hoje já consegui gravar, já consegui conversar um pouco com vocês, uma coisa que eu estou me abrindo, eu estou abrindo aqui, muita coisa que vocês nunca viram, vocês nunca conheceram, vocês nunca me viram assim, né, então vocês já ficam, sim, antes do que está acontecendo, e eu acho que como vocês gostam tanto de mim, vocês vão entender e vão me dar apoio aí para essa sequência que vai agora, que agora, que agora é uma nova fase, né, tudo diferente, é, é aquela que você acha que nunca vai acontecer com você, mas acontece, então é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, espero que esteja até o final, entendido, né, e qualquer coisa é só comentar aí embaixo, tá, muito obrigado.